Vejo que a gente conseguiu escrever apesar de, a nossa é a escrita do apesar de, então é uma escrita de sobrevivente, eu acho que todo mundo que estava lá se emocionou muito, porque todo mundo sabe que precisou passar por muita coisa, porque tudo sempre foi contra essa escrita. Mãe e filha, que mistura terrível de sentimentos, confusão e destruição, as cicatrizes da mãe são passadas para a filha, as falhas da mãe são pagas pela filha. Quarta capa Esse é o Quarta Capa da Editora Toda Vida Tendo ou não tendo alguma religião, você com certeza já ouviu a história de Eva, a mãe de todos os viventes. Para além da história de seu pecado de morder a maçã, a primeira mulher do mundo, segundo os textos da Bíblia, também teve Caim e Abel, os irmãos que um vítima e outro assassino fizeram parte do primeiro homicídio da história da humanidade. E de Eva não se soube mais nada, nem como ela se sentiu quando o filho matou o outro e assim foi amaldiçoado. Outra mãe bem conhecida, também na literatura da Bíblia, foi Maria, ou para os católicos, a Nossa Senhora Aparecida, que mesmo virgem foi avisada pelo anjo Gabriel, que seria a mãe do Filho de Deus. E mesmo acompanhando todas as injustiças contra a sua criança, aparece sempre guardando todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletindo sobre elas. Esses são trechos, tá? Da Bíblia mesmo, tirei de lá. Uma injustiça após a outra, até a crucificação do seu filho. Você também possivelmente já ouviu falar na história do rei Salomão e de seu julgamento. Nas Bíblias, eu digo no plural porque essa história também aparece na Bíblia hebraica. A gente tem a história de duas mulheres, elas moravam na mesma casa, ambas eram mães de um filho pequeno, e aí um dos bebês foi sufocado e acaba morrendo. A partir disso, cada uma reivindica o garoto restante, o garoto vivo, como seu próprio filho. Ambas vão à procura do rei Salomão, que na época era o rei de Israel, que pedindo uma espada, pedindo para afiar uma espada, ele declara então o julgamento. O bebê seria cortado em dois, seria cortado ao meio, e cada mulher ia receber uma metade. É a partir daí que a impostora foi descoberta. Uma das mães acata a decisão, fala, ah, demorou, é nóis. Enquanto a outra implora ao rei que mantenha o menino vivo, já que era melhor abrir mão do seu filho do que vê-lo morto. O rei, então, percebe quem é a mãe verdadeira, e a segunda mulher recebe aí o seu filho, e essa história corre toda a Israel como um julgamento justo. Ou seja, não é de hoje que as mães estão na literatura. É só lembrar que alguns estudiosos datam os escritos da Bíblia Sagrada, pelo menos de Gênesis, que é onde aparece a Eva, a uma época entre os séculos XV e XIII a.C. A própria edição da Bíblia Hebraica data do século V antes da Era Comum em letras assírias. Se formos lá para a mitologia grega, por exemplo, são várias as mães, inclusive algumas bem famosas, como a Réia e a Gaia. Enquanto a Gaia é a Mãe Terra, a deusa primordial, geradora de todos os deuses, Réia é uma das filhas dela, que, por sua vez, era a mãe de um dos deuses mais conhecidos da mitologia, que é Zeus. Ambas tiveram que conviver com as tiranias de seus filhos. Gaia contra Urano, que o obrigava a manter seus filhos em seu ventre, e a Réia, que aguentava Cronos matando todos seus filhos. Falando de outro tipo de literatura, a gente chega em Shakespeare. Daí temos uma quantidade grande de mãe e uma mais impressionante que a outra. A gente pode citar as famílias, as mães de Romeu e de Julieta, né? A mãe de Romeu e a mãe de Julieta. Mas, talvez, a maior de todas que eu vou citar aqui é a Leite Macbeth, da tragédia que leva o seu nome. Ela, esposa do protagonista da obra, né? Ela convence o protagonista a matar o rei Duncan, pra assim eles assumirem um trono. E aí, quando o marido dela pensa duas vezes se ele vai matar ou não o rei, ela fala que, se fosse preciso, ela mataria o bebê dela no seu seio, né? Até saltarem os miolos. Não à toa, a culpa bate dela no decorrer da narrativa e bate bastante. E aí, partindo pra uma literatura ainda mais contemporânea, a gente tem o romance dos romances. O livro Madame Bovary, que conta sobre uma mulher que não se contenta com o casamento monogâmico, tendo diversos amantes, se entregando ao prazer, depois de perceber que o casamento e a maternidade não eram aquilo que ela lia nos livros. E é ela que sempre quis ter um menino, inclusive, caso eu tivesse filhos, ela acaba tendo uma menina. E ela tem um dos pensamentos mais inéditos pra uma mãe da literatura, pelo menos até aquela época. Que o bebê era uma coisa estranha, uma criança feia. Vindo pro Brasil, a gente tem a mãe quase perfeita. A Santíssima Dona Glória, mãe de Bento Santiago, o Bentinho na infância e o adulto Dom Casmurro, que faz promessa pro filho vingar, depois de tantas perdas de bebês que ela teve, a mulher que nunca largou a viu vez, né, por respeito. Além dela, a gente também tem a Sinha Vitória, que sonha com uma cama de tira e couro, que vê seus meninos sem nome, sofrendo de fome, e também era mais esperta e inconformada com a realidade, né, que eles viviam. É ela que faz as contas financeiras da família, que sonha com as mudanças, que tem voz, que toma decisão, que carrega o menino mais novo no braço, caso você não tenha percebido. A Sinha Vitória, na verdade, é a de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né, e é Sinha sem o acento agudo, porque ela não é dona de nada, mas também ela é Vitória, e é ela quem pergunta por que que eles não haveriam de ser gente igual aos outros. E ainda a gente tem Carolina Maria de Jesus, mais do que seus filhos, que representam a sua maior preocupação, ela também tem o seu olhar ali para as crianças da favela, que presenciam, e o que elas presenciam por morar no quarto de despejo do mundo. Inclusive, a Vera Onísse de Jesus, que é filha de Carolina Maria de Jesus, disse numa entrevista que como a gente não tinha televisão, como a gente não tinha comida, mas tinha uma série de problemas, mas então era uma mãe que ela conversava muito com a gente. Então ela lia, conversava, cantava, e nisso, como ela falava, um prozear, e a gente conversava. A gente tocava muito violão com ela, ela lia muito para a gente. Essas Mil e Uma Noites, ela lia para a gente esses livros, essas lendas da Mil e Uma Noites, eu lia com ela, ela lia com a gente. E ela tinha uma preocupação muito grande com o estudo dos filhos. Então minha mãe era assim, a minha mãe tentava ajudar as pessoas, uns meninos que estavam no Juizado de Menores e fugiam, antigamente era Juizado de Menores, hoje é Fundação Casa. Eles fugiram, eles estavam lá na favela com o uniforme da Fundação Casa, do Juizado de Menores. E ela pôs ele em casa, ela alimentou, ela deu outras roupas, né? Então minha mãe tinha isso de bom. Percebam que todos os exemplos que eu citei são no final de mães que se não sofrem intensamente por tentarem ser perfeitas, não são perfeitas e por isso sofrem. Porque desde sempre existe um conceito intocável de maternidade. Existe um conceito intocável da figura da mãe. A mãe são atribuídos valores, encargos bem definidos. Então, eu acho que tanto para a mãe quanto para os filhos, né? Isso é complicado, porque a mãe sempre é assim. Então a mãe tem que ser assim. Então é importante questionar um pouco esses papéis, né? Pré-estabelecidos. Marister Maciel, que falou agora, ficcionista, poeta, editora e ensaísta, publicou, entre outros livros, Essa Coisa Viva e Pequena Enciclopédia de Seres Comuns. Ela própria, sendo filha de uma mãe e mãe de um filho, criou uma história de uma mulher que envia uma espécie de carta-depoimento para a mãe morta. O depoimento em primeira pessoa é marcado por um rancor genuíno e uma relação maternal absolutamente instável e infeliz. Maternidade é muito complexa. É muito complexa, como eu disse, cheia de matizes e falar sobre ela, escrever sobre ela é enfrentar essa complexidade e essa multiplicidade. Se eu optei por essa via da desacralização de uma maternidade convencional, é porque eu acho que é importante esse desvio do que é estabelecido. Muitos escritores, muitas escritoras têm questionado esses valores. nós estamos num momento na literatura de muita reviravolta em relação a conceitos cristalizados, a modelos, a dogmas e eu acho isso fundamental. Eu fiquei tão mergulhada aqui nessas histórias das mães da literatura que eu nem me apresentei. Eu sou a Tatiana Leite, do Valerum Livro e como você deve ter percebido, o tema de hoje é maternidade. Então eu resolvi chamar uma série de mães para indicarem as suas outras mães preferidas, mas da literatura. A partir de agora, além das entrevistas com as escritoras Marista Armaciel e Giovana Madaloso, você vai escutar um pequeno áudio dessas convidadas especiais, como se fosse do WhatsApp mesmo, com as suas respectivas indicações. Oi, aqui é a Carol Rocha, sou criadora de conteúdo, podcaster, mãe do Valentim, de quase nove anos agora. E a minha mãe favorita na literatura, ela não é uma mãe só, mas são as mães que Helena Ferrante consegue mostrar para a gente, as mães do universo de Helena Ferrante. são mães cruas, são mães verdadeiras, são mães que questionam a própria maternidade, são mães que se sentem incomodadas de estarem aprisionadas na maternidade, são mães que querem continuar vivendo, vivendo seus amores ou sua vida, são mães que têm mágoas. Então, esse universo, para mim, essa forma de mostrar as mães para mim, foi a minha forma favorita desde que eu tive o primeiro contato com alguma obra de Helena Ferrante, eu já era mãe e eu pude, de fato, me sentir representada por uma maternidade com uma ótica muito realista. Então, essas são as mães que eu curto e que eu me identifico na literatura. É Helena Ferrante, escritora, que mantém sua identidade real reservada, preservada, mas que publica livros de sucesso que sempre permeiam as relações familiares, quem coloca na boca de uma de suas personagens que abandonou as filhas pequenas por ter se cansado delas. É essa mesma personagem que nos conforma em ter colocado no mundo um organismo vivo que lhe pertence, mas que tem uma vida própria e que agora só enxerga ela na função de mãe e não de mulher. É isso que a Giovana Madaloso fala sobre a sua produção literária, inclusive o intervalo que ela tirou para falar de outro tema sem ser maternidade e voltar com o assunto em seu livro Suíte Tóquio lançado pela editora Todavia em 2020. Porque foi importante para mim pensar no meu lugar de escritora também como anão mãe, porque acho que às vezes também espera-se da gente, você é mulher, você é mãe, então espera-se que você vá tocar nessa temática e o Tudo Pode Ser Roubado foi um respiro muito livre para mim, de um lugar que também é muito importante de ser preservado na vida do artista que é eu não quero falar em alguns momentos de nada disso que me toca tão frontalmente. Então a narradora de Tudo Pode Ser Roubado é essa mulher muito livre, muito distante de qualquer coisa que esteja no âmbito familiar. E aí eu volto para essa temática em Suíte Tóquio porque de certa forma também, da mesma maneira que é necessária, inevitável, o distanciamento desse tema para que você se coloque como uma mulher que não é mãe, eu sou uma mulher antes de tudo, você se desatrelar desse lugar, Suíte Tóquio aparece também como uma volta, como esse mergulho necessário. A Natália Timerman tem uma coisa que eu adoro que ela fala que a escrita é de uma mulher que é mãe é uma escrita sempre culpada porque quando você está escrevendo você não está com o filho. O mais interessante é que no livro da Maria Esther Maciel a carta é da filha para a mãe que já faleceu. E aí eu perguntei para ela como seria no universo paralelo se a carta fosse da mãe para a filha. Pois é, eu me perguntei, me perguntei sobre isso porque no caso de Essa Coisa Viva é uma carta dirigida a uma mãe que já morreu. A narradora está atravessada de conflitos. Ela ao mesmo tempo tenta elaborar o luto e tenta colocar os pingos nos is dessa relação que tiveram. Ela tenta fazer uma espécie de acerto de contas com o passado mas não sem sensação de culpa sensação de impotência sensação de enfim acho que todas as sensações entram nesse contexto e e ela de alguma maneira fala isso você não pode você não está aqui para ouvir ela começa a carta e depois essa carta se transforma em outra coisa. Ela até pergunta será que depois de morto a gente tem contato com a vida a gente lembra da vida será que você pode me ouvir será que pode me responder daí de onde você possivelmente ou impossivelmente está então essa é uma questão que que esteve presente ao longo da escrita desse romance quando eu terminei eu cheguei a pensar me lembrei de um filme do Berg na sonata de outono que trata exatamente de uma relação muito difícil entre mãe e filha de muito ressentimento e tanto assim que uma das falas do filme até pensei em colocar como epígrafe que fala assim mãe e filha que mistura terrível de sentimentos confusão e destruição uma fala a outra diz as cicatrizes da mãe são passadas para a filha as falhas da mãe são pagas pela filha eu acho muito interessante isso que você falou porque sim eu sinto que essa nossa escrita é uma escrita de sobrevivência eu acho que dá para olhar quase fisicamente para isso e imaginar que nós somos mulheres que estão sempre escrevendo com o mundo puxando a nossa perna apanhando às vezes de fato como eu apanhei eu já fui enfim toda mulher tem a sua trajetória de dores eu fui também vítima de violência doméstica eu fui a mãe com esse bebê no corpo com essa sobrecarga de trabalho dentro de toda essa estrutura patriarcal e machista com uma divisão desigual de tarefas que é uma coisa super difícil de ser superada e como é que você escreve nesse contexto então aquela aquela pergunta que costumavam fazer lá no comecinho porque eu comecei a ser publicada há pouco mais de 10 anos e o cenário era muito diferente a gente ainda tinha uma ideia muito masculina da escrita essa ideia vem se transformando que é qual é o seu momento ideal para escrever eu percebo que essa pergunta tem caído porque já está tão claro que dentro desse mundo das mulheres não existe um momento ideal para escrever a gente escreve na hora que dá e o que foi muito bonita da foto do Pacaembu e muito surpreendente para mim é que quando a gente convidou as mulheres para fazer as escritoras para fazer uma foto em São Paulo e depois esse convite se espalhou pelas outras cidades eu não imaginava que tinha tanta gente escrevendo porque a resposta sempre foi as mulheres não conseguem escrever tanto porque tem muitas tarefas domésticas e tal e aí de repente eu achei que sei lá uns 50 escritoras naquela foto foi um dos momentos mais bonitos da minha vida quando eu estava ali olhando para aquela arquibancada ali na frente das mulheres eram 420 mulheres e eu fiquei muito emocionada eu não preparei discurso nenhum mas na hora veio um discurso na minha cabeça porque eu olhei para elas e eu falei nossa sempre falaram que a gente é menos publicada porque escreve menos mas eu estou aqui olhando para vocês e pensando em todas as mulheres nas outras cidades ao fim foram 2.300 e tantas escritoras e eu vejo que a gente conseguiu escrever apesar de a nossa é a escrita do apesar de então é uma escrita de sobrevivente eu acho que todo mundo que estava lá se emocionou muito porque todo mundo sabe que precisou passar por muita coisa porque tudo sempre foi contra essa escrita inclusive um desencorajamento no começo aquela coisa puxa mas vai ser artista artista mulher ela encontra ainda mais travas para avançar então a gente vai contra a correnteza eu acho que essa cena que você traz do suíte Tóquio dessa mãe sendo estapeada no avião é bem isso a gente é estapeado de tantas maneiras então nesse sentido eu acho que nós somos sobreviventes esse evento no Pacaembu que a Giovana Madaloso está falando é de quando várias escritoras mulheres marcaram um encontro para tirar uma foto nas escadas do Pacaembu tudo para mostrar que elas estavam lá que elas existiam mulheres de várias raças credos e gostos e dentre elas claro algumas mães e outras tantas que decidiram não ser foi com a história de uma mãe negra em busca do seu filho desaparecido que eu aprendi mais sobre o Brasil do que em qualquer livro de história que eu li na escola a mãe que eu escolho para honrar aqui nesse espaço é a Keind do livro Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves eu fiquei completamente imersa nessa leitura é um livro denso que mais parece um tijolo na sua cabeça mas que eu não consegui desgrudar que em dia ela fala sobre a sua captura sua vida como escravizada suas desilusões seus amores seus sofrimentos e por fim sua busca incessante pelo seu filho que busca que acompanhou ela até o fim da sua vida uma mulher extraordinária uma personagem inspirada em Luísa Marrinho então essa é a minha mãe fantástica meu nome é Luísa Vol sou mineira mãe empreendedora sócia diretora criativa da Contente enquanto eu conversava com a Marister Maciel e a Giovana eu fiquei lembrando de outra mãe da literatura a personagem Ana do conto Amor do livro Laços de Família da Clarice Lispector é ela que depois de arrumar as coisas para o marido e para o filho irem para o trabalho e para a escola respectivamente ela vai ao mercado para comprar algumas coisas e aí na volta sentada no bonde com uma bandeja de ovos na mão ela tem uma epifania e se ela não voltasse se ela ficasse por lá se ela fosse correr no parque e deixasse o seu filho e o seu marido viverem as suas próprias vidas o que que aconteceria? que a maternidade está o tempo inteiro se transformando eu não sou mais a mãe que eu era nesse livro de contos eu não sou mais a mãe que eu era em Suíte Tóquio eu acho que dá para morrer a escritora pode passar vida se quiser escrever sobre maternidade porque a maternidade está em constante transformação junto com esses dois sujeitos que vão mudando mãe e filha no meu caso então acho um tema inesgotável importante e urgente e necessário de ser trabalhado para mim porque toda hora surgem questões novas mas também extremamente prazeroso quando eu me distancio me liberto e me redescubro como uma escritora que é uma mulher que é um indivíduo antes de ser apenas mãe Olá eu sou a Nara Vidal e vim recontribuir para essa para essa pauta interessantíssima eu gostaria de destacar uma personagem conhecidíssima dos leitores brasileiros mas que por um motivo ou outro é pouco explorada como personagem no seu no seu aspecto materno né como na questão da essa questão da maternidade é pouco explorada eu estou falando da Capitolina da nossa Capitu a mulher do Dom Casmurro mãe do Ezequiel é curioso porque Dom Casmurro é uma obra que durante muitas décadas muito, muito tempo ficou muito presa na questão da suposta traição da Capitu e deixou de lado aspectos importantes dessa personagem tão interessante né o próprio a própria questão dela ser descrita como uma cigana oblíqua e dissimulada é muito curioso porque na minha leitura é como se a Capitu por ser uma mulher sensual interessante ambiciosa bonita ela acaba tendo essas qualidades vilanizadas digamos assim né ressaltadas como se fossem más qualidades né porque talvez o que se esperasse de uma mãe fosse uma mulher um pouco mais domada né o que ela não era uma mulher viva gostava de viver gostava de coisas e era interessante né é muito importante também a gente ressaltar um aspecto que quase ninguém comenta que para o leitor de hoje né o nosso leitor contemporâneo a questão do Bentinho ou do Dom Casmurro que simplesmente abandona a mulher e o filho na Europa por conta de uma um desequilíbrio qualquer de uma insegurança que ele tem em relação a essa suposta traição da Capitu e esse ponto é pouco falado né é uma mulher que foi abandonada mas é uma mulher que foi uma mãe muito dedicada para o Ezequiel e ela fica com um menino no final das contas né ela é uma mãe e é muito interessante como que a gente não comenta o suficiente dessa maternidade da Capitu eu acho que isso pode ser um tópico muito interessante a ser desenvolvido em ensaios para a gente poder refletir elaborar um pouco mais sobre a Capitu mãe e não a Capitu traidora ou a suposta traidora ou a cigana de olhos oblíquos e dissimulados eu acho muito interessante a gente passar então a perceber a Capitu com todas as suas todas as suas características e todos os seus lados eu acho que isso seria muito interessante para a gente poder pensar essa personagem tão fascinante da nossa literatura no final a culpa é sempre da mãe quanto mais problema com a mãe mais poética vai ser a literatura Freud explica né Freud explica eu sou mãe e eu eu não tenho filha eu tenho filho e eu tento ser a melhor mãe do mundo agora eu não sei o que ele escreveria sobre mim que carta que ele escreveria que carta que ele escreveria para mim é Oi eu sou Oi eu sou Gabi Oliveira sou profissional de comunicação e criadora de conteúdo para a internet em diversas plataformas no Instagram como Gabi de Pretas no Youtube como Gabi Oliveira e também tenho um podcast chamado Afetos mas além disso há pouco mais de dois anos eu me tornei mãe do Mari e da Clara Lua e hoje eu vim de cá uma mãe da literatura que admiro não é uma personagem tá mas sim uma autora chamada Elisama Santos gente eu admiro demais essa mulher o primeiro livro que eu li da Elisama foi o Porquê Gritamos como fazer as pazes consigo e educar filhos emocionalmente saudáveis o título já diz tudo né esse livro me ajudou muito na minha trajetória como mãe a Elisama também é autora do Educação Não Violenta do Conversas Corajosas e Mesmo Rio esse último é um livro de ficção que eu também amei porque também é focado nas relações familiares eu acho que todo mundo deveria conhecer a Elisama essa escritora e mãe incrível e que ajuda tanto as outras mães você vai ouvir agora um trecho de um audiolivro da Todavia e por quantos anos Mirella não terá esperado aquele instante imaginando que encontraria Pedro em sua casa na casa dele na rua numa praça em outra cidade de outro país numa praia quase vazia mas nunca diante da prateleira dos produtos de limpeza do mercado perto de casa Marieta a irmã foi quem a convenceu a usar o aplicativo Mirella achava de extremo mau gosto a ideia de se disponibilizar num catálogo de pessoas para em troca ter acesso a outro não 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 Mirella era fascinada pela beleza sim um cara bem bonito Marieta olha só a imagem de Pedro ocupava a tela do celular mas quem diz que eu quero estar com alguém isso é mesmo uma questão para mim ou é o jeito com que me tranquilizo por estar sozinha Mirella deixou escapar um gritinho quando o aplicativo indicou que o rapaz também havia gostado dela Mirella será tomada pela mesma alegria pontiaguda de cada vez que se encontravam dirá Pedro quase quase triunfante a gente se vê e seguirá com um carrinho para o outro corredor quando mais o necessites o descobrirás e esse não será o final feliz pero sim um instante de vacio e de felicidade e talvez então se acuerdes de mim aunque no múte esse foi um trecho do livro Copo Vazio da Natália Timerman narrado pela própria autora o audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo Google Play Esquilo e Audible Oi eu sou a Xan Raveli do Sou Vaidosa e sou também mãe da Jade do Rael e da Eva Tati maravilhosa que pergunta difícil mulher tem muitas mães sensacionais na literatura mesmo aquelas que não aparecem visto que todo protagonista cada personagem que a gente se apaixona tem uma mãe bom eu vou começar com duas menções honrosas a primeira do livro Maternidades no Plural uma escrita coletiva de diferentes mães e diferentes formas de maternar e a segunda é o livro Mesmo Rio de Elisama Santos que é uma leitura dura principalmente para quem tem muitos filhos como eu cheia de verdades e vale muito a pena mas eu preciso falar sobre as mães mulheres de Canção para Niná Menino Grande de Conceição Evaristo também conhecida como a maior que temos e eu digo mães mulheres escolho falar de Pérola Maria Juventina Neide e tantas outras que nesse livro se relacionam amaram tiveram filhos com o mesmo homem preto lindo e que segue toda a história vivendo a vida por um papel que ditaram para ele da virilidade do gozo e da conquista de várias dessas mulheres algumas tem suas trajetórias afetivas e maternas ditadas por ele outras seguem sua própria estrada e é uma leitura é uma história que não fala especificamente sobre maternidade mas que humaniza essas mulheres que amam sofrem gozam tomam decisões difíceis e que também são mães eu escolho essa história porque ela é real e é mais comum do que eu gostaria que ela fosse e mostra a maternidade como um dos lados dessas mulheres e não como um fim estamos chegando ao fim de mais um episódio da nova temporada do Quarta Capa hoje falamos sobre o tema maternidade com entrevistas de Giovana Madaloso e Maria Esther Maciel tivemos participações especiais de Nara Vidal Luísa Vô da Tchulim que é a Carol Gabi Oliveira e Xan Raveli nesse episódio também usamos áudio do canal oficial da Carolina Maria de Jesus com a palavra de Vera Eunice e se você já ouviu o primeiro episódio você sabe que inventamos o quadro Que Livro é Esse? nele eu leio apenas a sinopse presente na quarta capa dos livros da Todavia e uma dupla compete para ver quem descobre o livro e ganha mais pontos nesse segundo episódio a disputa foi com a Amanda Azevedo da Comunicação e Isadora Mendes do Comercial Que Livro é Esse? Estamos aqui com a Amanda da Comunicação e Isadora do Comercial quero saber primeiro quem é mais competitiva e será Oi eu sou a Isa e eu sou 100% competitiva perdão por tudo eu também sou bem competitiva mas eu não estou otimista então eu estou fingindo que não entendi mas o bom é que eu sei que vocês já treinaram então eu estou com altas expectativas porque a última vez que a gente fez essa brincadeira foi um chocolate assim a Natália perdeu assim de lavada foi 3 a 0 tá contra a Bergo inclusive a Bergo infelizmente não trabalha mais na editora mentira mas aqui hoje ninguém é chefe de ninguém então não passaremos por isso então vamos lá em enredo fluido conduzido a partir de idas e vindas temporais e múltiplas perspectivas nele acompanharemos as vidas de personagens que orbitam ao redor do personagem principal desse livro narrativa de descobertas e reinvenções atravessada por questões de gênero que ora são profundamente desconhecidas ora bastante familiares tudo magistralmente orquestrado numa obra com uma história única nossa impossível isso é muito difícil esse é muito amplo né é sim acho que já pode minha dica tá é o personagem ele leva ele tá no título da obra o protagonista tá no título da obra e é uma obra LGBTQIAP+, que tem uma ilustração inclusive de uma artista é brasileira que é meio que uma colagem tá na capa o título da obra tem o nome do personagem que é um personagem não binário aí eu já falei sabe qual que é a pior parte que eu vim e falei a gente treinou esse livro quando ela começou o quadro de pé e daí quem quer o livro a morte de Vivek empatamos empatou 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 todos todavia alaneses que é um povo isolado que se vê diante da própria extinção as informações que temos a seu respeito vem de um personagem que dedicou sua vida a protegê-los com a iminência do fim o personagem quer transferi-los para outro país onde serão recebidos como refugiados políticos a ideia causa comoção e o mundo assiste aos preparativos do resgate porém o personagem morre em circunstâncias mal explicadas e cabe a um colega completar a operação a nuvem negra é de um é de um escritor brasileiro eu tenho medo de te dar uma coisa muito errada e ficar muito mal não mas vai vai eu pensei na Tupinilândia não pensei naquele como que chama o livro do Joca qual dos dois qual dos três eu tenho o do meteoro e tem o dos ratos o riso dos ratos o riso dos ratos elas estão olhando para minha cara vocês vão ter medo elas estão tentando pegar dica comigo já dei todas as dicas que eu poderia mas eu acho que vocês estão no caminho certo a morte meteoro a morte meteoro ponto para Amanda então vamos ver só a próxima sinopse que é cientistas na toda a Vialândia fazem o trabalho de rotina quando são surpreendidos por uma descoberta preocupante uma gigantesca opa perdão uma gigantesca coisa de escala planetária está obliterando a luz das estrelas já sei Amanda quer dizer os funcionários não e eu pensei em chutar esse vou continuar então uma coisa de escala planetária está obliterando a luz das estrelas e se obliterar a luz do sol aniquilará a vida no planeta causando uma extinção pior do que a que extinguiu os dinossauros a nuvem negra agora eu tinha falado antes a próxima bolê mais um então porque vocês estão empatadas isso sim um grupo de funcionários voluntários mais um animal doméstico que eu não posso falar qual são liderados pelo narrador deste romance moradores da região da toda Vialândia arriscam a própria vida para deter o avanço descontrolado daquilo que devora a fauna a flora e os rios sem poder aguardar a ação das autoridades burocráticas eles aprenderam a trabalhar na marra contra fogo eu não acredito eu falei todo o catálogo da toda Vialândia que vocês vão seguir empatando esse foi muito recente boa então para tentar desempatar vamos lá o protagonista desse romance trabalha durante o dia como passeador de cães é o do Mauro Passo quando os prédios começaram a cair gente uma frase e perdi passeador de cães eu pensei ou é a Isabela Figueiredo ou é o Mauro Passo que isso cara assim ó na lata é isso temos uma ganhadora foi difícil foi difícil eu li muito mais sinopse vocês estavam ali no empate 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 desempate empate desempate então assim foi por pouco mas parabéns Amanda você é a nossa vencedora pode ser uma revanche isso que eu falo é uma revanche no ano tá marcado é isso no final da temporada a gente faz a revanche combinado combinado vou estudar obrigada 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 tchau tchau e se você gosta de livros sobre o tema do episódio de hoje além dos livros das próprias autoras entrevistadas Switch Tóquio e Essa Coisa Viva também indicamos Eva de Nara Vidal Máquina de Leite da Budapestina Silvia Molnar a segunda mãe de Karen Weck e Nós Mulheres de Rosa Monteiro pra conferir uma lista completa vai lá no Instagram da Todavia que tem uma seleção de obras com o tema da maternidade e se você gostou desse episódio não esqueça de colocar aí quantas estrelas você acha que a gente merece e também comentar qual que é a sua mãe preferida da literatura espero que você tenha gostado que você dê cinco estrelas e a gente se vê na próxima quinzena na sua plataforma de áudio preferida até mais esse é o Quarta Capa o podcast da Editora Todavia a apresentação roteiro e direção foram feitos por mim Tatiana Leite vinheta e edição de Maurício Caetano a gente se vê na próxima quinzena tchau